Em 2015, quando comprámos esta propriedade, a vinha da Fidalga, decidimos na administração que seria o projeto onde íamos apostar naquilo que era a recuperação das castas antigas da região, que eu ouvia falar, que muita gente conhecia, mas que no fundo já não existiam praticamente castas disponíveis, muito menos vinhos no mercado para podermos provar. Vão ser lançados agora estes 5 vinhos, temos outros da colheita de 2022 que vão ficando em cava porque achamos que ainda não está no momento ideal de os lançar, e na colheita de 2023 temos também as 12 castas vinificadas e engarrafadas já separadamente, no fundo para perceber aquilo que é as castas. O que tentamos fazer é perceber, ao longo de 2 ou 3 anos de colheita e de vinificação, perceber aquilo que pode ser as características das castas, as características dos vinhos resultantes destas uvas, para podermos depois, mais à frente, fazer um estudo mais aprofundado. Infelizmente não pudemos comparar, existe uma casta que já existem 2 ou 3 vinhos comerciais, que é no caso da Uva Cão existem outros vinhos para além do nosso, nas outras castas não existem vinhos comerciais e portanto temos muita dificuldade em fazer qualquer tipo de comparação. Eu acho muito bem que tem-se recuperado. algumas castas que tinham vindo a desaparecer da região, na qual eu enxertei, fiz um campo experimental no SEV, no Centro de Estruturas de Vitivinícola aqui de Nelas, e onde hoje vai muita gente buscar castas para fazer, para os produtores engarrafadores, para recuperarem essas castas e plantam essas castas que é uma mais-valia para a região. Para aqui à volta de 40 anos, começou-se a enxertar no Dão em tintas 4 castas distintas, que era o Jaiá, o Aragonês ou Tinta Roriz, o Rufete e o Alfrecheiro. Hoje, expandiu-se para outras castas que já eram oriões desde cá e recuperaram-se portanto essas castas que já ficaram em desuso. Por exemplo, quando fala do Tornantes, o Tornantes é uma casta que tem uma maturação precoce. Depois temos problemas de, por exemplo, problemas de as abelhas, os pássaros, são os primeiros a comerem e quando o produtor vai para apanhar as uvas, chega lá e já não encontra. Essa é uma das coisas. A douradinha também e assim sucessivamente. Temos coisas muito diversificadas. No nosso caso, por exemplo, no caso do Terrantês, que é uma casta muito vigorosa, normalmente também o seu crescimento não é muito na vertical, é mais horizontalmente e isso dificulta-nos um pouco aquilo que é a condução da vinha, dificulta um pouco aquilo que é a fecundação na altura da floração. No caso da douradinha, por exemplo, somos capazes de dizer que é muito atrita à podridão, apodrece rapidamente quando tem alguma umidade. O Monvedro, este ano, tivemos também uma constatação que tem a ver com aquilo que são estas ondas de calor que temos tido, que no fundo ela é muito sensível àquilo que é o calor e àquilo que é o escaldão e portanto são constatações que vamos fazendo ao longo do tempo, mas é verdade que existe muita falta de informação daquilo que era ao passado e essa informação principalmente na área da viticultura é fundamental que vamos tendo ao longo destes próximos anos para perceber a melhor forma de potenciar essas castas. D всех contextos, não é o que você quer dizer que é a polícia não existente, O que é isso?